A CIDADE NO BRASIL Aqui tem uma parte bonita da entrada, agora aquilo até estão para fazer ali uma... Agora é quase tudo albergues, para fazer tudo albergues para os peregrinos e tal. Os condados iam para ali, que eram ali abatidos ou qualquer coisa que mandavam ali, como eu estava perto do rio e mandavam os peregrinos para o rio. E então eles vinham ali e ficavam ali isolados, porque aquilo que tem ali passa o regato mesmo lá na Quinta. Para a parte do regato e dá passagem mesmo para o rio. E eles então diziam que vêm para ser libertados, que era que vinham ali para a Quinta que eram libertados. Quando tocavam nisto e tal ficavam ali liberdados. Quando isso era um tapa-olhos, era um tapa-olhos. Para dizer, ao final não se vêem é que ficaram libertados. Foram para o outro lado, eram libertados, eram fuzilados. Até nem havia válido, aquilo devia ser no tempo do corto do garrote. E nada do que é, corta a espada e vai para o rio abaixo. Já estava ali. E foi disso a Quinta dos Castros. Como eram partes isoladas e tudo, eles foram, e acho que eram pegados ali para isso, mas como eu estava perto do rio, eles foram libertados. Libertados para onde? Foram para outro mundo. Obrigado, Pedro. Sim, obrigado. Obrigado, Pedro. Comenta do rio. Obrigado, Pedro. Que saiu bem? Tchau, Pedro.